Bom, as atribuições do profissional da contabilidade são muitas, né? Além de ser responsável pela parte fiscal do departamento pessoal e da contabilidade do CNPJ, do contratado, o profissional da contabilidade, ele tem um laço com o seu cliente muito maior do que esse, né? Da responsabilidade técnica e além da responsabilidade técnica, a gente se torna tudo do cliente, né? O cliente confia no seu trabalho e aí começa todas as suas ações, eles vão compartilhando com o empresário, com o empresário da contabilidade. Então, hoje a profissão da contabilidade, ela é uma profissão, assim, polivalente, não só técnica, né? Porque o cliente, ele tá com a gente, mas ele tá por várias situações. Primeiro é a parte técnica, realmente você precisa ter o conhecimento e a base legal e saber o que que tá fazendo, né? Mas depois disso é a confiança, né, Fernando? O profissional, ele é da extrema confiança do empresário. E aí o empresário vai dividindo as coisas com a gente, a gente vai andando aí uma longa estrada juntos, né? E a gente vai aprendendo. Por exemplo, nós lá na Auditec, nós temos cliente de mais de 30 anos. Então, tá com a gente uma vida, né? Praticamente. Essa função de não só da parte técnica, mas também ser um conselheiro do empresário. Tá aí. Tem que saber muito de cálculo, ou não? Tem, tem, um pouco, né? Mas a gente tem sistema, a gente tem planilhas, né? E aí ajuda a contribuir com o processo do nosso trabalho. Graças à inteligência artificial, graças aí à informática, a vida da contabilidade, a nossa profissão, o nosso labor do dia a dia tem melhorado muito. Claro que isso aí, as ferramentas que vão criando, ela vai sendo uma situação para o empresário de fácil acesso, mas também de muita fiscalização.